Você está vendo esses dois olhinhos aqui brilhando? Lógico, estou com o Vitor e o Léo aqui no Rodeio de São Roque. Tudo bem, meninos? Tudo ótimo, bom demais estar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que forma é essa de divulgação que vocês têm? Que quatro músicas do novo CD já estão no sucesso? Eu acho que não existe uma fórmula. Eu não estou nem sabendo disso, é verdade? Eu acho que é o público. O público é quem absorve. A gente não é muito a favor dessa questão de músicas goela abaixo. Eu acho que você deve oferecer e as pessoas que aceitarem vão ter uma boa digestão. E uma digestão emotiva, por sinal. Uma digestão de boas emoções, de renovação. A gente fica feliz. Que seja uma canção, que seja como for. Se de alguma maneira o trabalho da gente está edificando coisas boas, a gente está cumprido com o propósito. É, porque é um ritmo frenético. Esse é muito rápido. Parece que a música de vocês entra e o pessoal já quer ouvir outra. E nesse ritmo, sempre falo para o Vitor, mas agora eu quero ouvir de você. Seu irmão foi campeão de faturamento do ECAD. Isso não importa muito para ele, com certeza. Mas a pessoa que mais divulgou, que mais fez música, que mais foi executada esse ano. Segundo lugar, Roberto Carlos. Terceiro, Caetano Veloso. Primeiro, seu irmão. Isso não é um orgulho. Nossa, para a gente, para o Brasil, né? Vitor, na verdade, tem uma forma de escrever muito direta, né? Então vai até o coração das pessoas facilmente, com as palavras, com as letras, com a melodia. Então isso faz com que o resultado aconteça. E a emoção também. Então, Vitor, desde novo, desde quando começou a compor, é uma pessoa muito verdadeira. Não faz por dinheiro, não faz pensando em vender. Faz aquilo que o emociona. E eu acho que as pessoas acabam sentindo isso e absorvendo isso, né? Então, independente de estar em primeiro lugar, é um cara que faz trabalho com amor. E tudo que você faz com amor, você acaba tendo retorno. Com certeza. Eu não podia deixar de perguntar. A carreira internacional de vocês. A distância atrapalha? Eu acho que não é... O verbo que a gente usaria não é nem atrapalhar. É a agenda da gente no Brasil, que é uma prioridade. Então, o trabalho, essa ideia, foi um experimento, né? Esse CD em espanhol que a gente gravou. E ele deu muito certo. Então, a Sony quis fazer outro. Mas iria nos exigir mais tempo lá fora. E o tempo, por curto que tenha sido, que a gente usou para divulgar esse primeiro lá fora, nos custou bastante aqui no Brasil. Então, nós tivemos que tomar a dura decisão de abortar os projetos internacionais, em espanhol. E aí a gente chegou para o pessoal e disse que nós não teríamos isso para oferecer. Porque seria ou deixar uma boa parte da nossa agenda do Brasil de lado, por uma justa causa. Mas eu acho que você tem que ter prioridades. Se você não tiver foco, não escolher qual é o animal que você está caçando, você vai embora de mãos vazias. Então, a gente prefere... A gente optou pelo Brasil e pela nossa agenda. Que carinhosamente a gente atende e a gente se sente bem em casa. Já temos um tempo curto para a família aqui. Saindo, seria mais curto ainda. Então, para a gente, o propósito internacional vai ficar, por hora, de lado. Por hora, porque eu tenho certeza que vocês não vão ficar livres disso, não. Porque foi um sucesso absoluto lá fora. Para terminar nossa matéria para Tupi, eu queria dizer que é muito fácil achar vocês. Muito fácil saber de vocês. A gente pesquisa. Eu, particularmente, estudo muito. E, às vezes, eu não tenho dados. Mas vocês é uma delícia, que dá para ficar a tarde inteira. É um prazer saber que vocês gostam tanto de se comunicar. Porque isso vem de vocês. Vocês gostam de dizer o que vocês estão fazendo, vocês gostam de divulgar o trabalho. É em site, é em blog, é em notícia. É um agradecimento que a gente faz, os fãs, por vocês serem tão abertos assim. Bacana. Isso é uma... Na verdade, é uma retribuição. É o que vocês fazem. É uma troca. A gente de um lado e vocês de outro. Estamos juntos sempre. A gente agradece também ao público que está acompanhando sempre na internet, né, Vitor? Os blogs, os sites, enfim. A vocês. É tudo um trabalho conjunto. Não somos nós. Somos todos. Né? Mas vocês gostam, não gostam do público? Vocês adoram o público de vocês? A gente adora. Aliás, o público... Tem muita gente que acaba puxando o saco do público para poder vender. O político, para conseguir voto, ele puxa o saco do povo. Não todos os políticos. E essa não é a questão. A gente tem uma intenção de doação. E a gente doa para quem? Para quem absorve o nosso trabalho, para as pessoas, no geral. A forma de mostrar é muito importante. Talvez seja fundamental. Eu acho que a voz do Léo é que foi a grande ponte para as minhas canções. O vozeirão que ele tem, a técnica danada que ele tem, como um tenor. E um tenor que canta doce, que canta suave. Nós não estamos aqui falando que ele é o melhor dos cantores. Mas, para mim, ele é a voz que as minhas canções precisam para existirem. É porque sou irmão. É porque sou irmão. É, mas é por isso que eu adoro vocês. Muito obrigada. Obrigado. A gente agradece. Um prazer. Valeu. Você em primeiro lugar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.